O que é a proposta de recurso para a questão de número 23 da prova número 4? Vamos lembrar disso, né? Era aquela questãozinha? Olhem aqui comigo. A questão que dizia o seguinte, no texto, um dos trechos construídos com palavras e expressões em sentido próprio é... Vamos lá, veja só o que aconteceu. A banca propôs como resposta a alternativa B de bola, tá certo? Mas vejam só, olha o que diz essa alternativa. Se ao menos conseguisse lembrar o conteúdo dessas primeiras 48 páginas, o qual revela o pensamento do adolescente, ao mesmo tempo sinaliza a sua dispersão na leitura. Então, prestem atenção. A questão deveria versar sobre o quê? Qual das alternativas traz o texto com a linguagem própria, que não é linguagem figurada. Vou observar o seguinte, que quando ele fala, se ao menos conseguisse lembrar do conteúdo dessas primeiras 48 páginas, o qual revela o pensamento do adolescente... Pessoal, não é o conteúdo, mas sim o conteúdo da página, mas sim o conteúdo do texto. Então você tem uma sutil figura de linguagem aí, uma simbologia. Mas vejam que mais do que isso, ele diz também que esse conteúdo sinaliza a sua dispersão. Então vejam que ao mesmo tempo, esse conteúdo revela e ele sinaliza. Ou seja, nós estamos dando para o conteúdo uma ação que ele não tem. Então isso já dá uma tendência a essa alternativa a um aspecto simbólico. Porém, vocês vão observar o seguinte, que a alternativa D dessa prova não traz nenhum referencial que possa representar a linguagem figurada e que deveria ser a alternativa correta. Vejam só, ele está sentado diante da janela, nada aí, a porta fechada, o qual remete a ideia de que o adolescente, tendo de realizar a tarefa de ler, vejam, está dando a ideia de que ele vai ler, fica circunspecto. A única dúvida que poderia ter o candidato é quanto ao sentido da palavra circunspecto, mas ele fica o que? Sério, atento, e isso não tem absolutamente figuratividade nenhuma. É específico, olha só, analisando-se frente à situação imposta. Então, o que a gente percebe? Que entre as cinco alternativas, a que melhor representa o enunciado é a alternativa D, ao contrário do que foi apresentado pela banca, a alternativa B de bola. Falou assim, no mínimo que nós teríamos nessa questão seriam duas respostas, mas ainda assim a gente percebe muito mais fragilidade na alternativa que foi apresentada como resposta correta pela banca, do que a alternativa D, que é a que deve ser considerada, é aquela que nós consideramos realmente como a resposta que deveria ser dada. Falou assim, o recurso acompanha a postagem, vocês podem entrar com esse recurso, com a linguagem, a forma como foi descrita, para buscar o que? O recurso, caso isso seja vantajoso para você. Então, aqui junto no Daniel Sena, mais um recurso, com certeza a gente vai conseguir sucesso com esse trabalho e você sucesso como a gente. Vamos lá, todos juntos nesse nosso trabalho.